Obrigado mais uma vez, Casimiro, por dar essa atenção para a gente aqui. É um prazer estar falando contigo pela primeira vez, com um pouquinho de tempo, né? Primeira vez, é, tenho mais tempo agora. Mas vamos lá. Cara, a gente, eu vindo para cá, estava pensando, a gente está entre dias de sol aqui em Manchester, o que você já sabe que não é muito comum. Muita gente fala mal da cidade, acha que chove muito, que, enfim, não é das melhores. Eu gosto, mesmo como brasileiro, tendo esse choque. Como é que você se sente hoje na cidade? Isso é a adaptação de cada um, né? Claro que até mesmo, você já foi bem claro no que você falou, né? Não são todos os dias que tem sol, né? Mas eu acho que a adaptação, até mesmo como você encara as coisas, principalmente eu, que sou um cara muito caseiro, eu gosto de ficar muito em casa, minha mulher reclama um pouco que eu fico muito tempo em casa, né? Então, cara, acho que, da minha parte, não tem tanto problema, sabe? Pelo contrário, quando tu sai na rua, as pessoas te têm um carinho enorme, as pessoas são sempre amáveis contigo. Então, tô super feliz, assim, com a cidade, com o povo, né? Que a gente fala, né? Com o povo de Manchester, então tô desfrutando muito aqui, sim. E com o futebol, né? Você veio pra um desafio, o time não tava numa situação muito positiva no início da temporada e você já conquistou um título, recolocou o time na Liga dos Campeões e pode conquistar outro. Sem dúvida, era um desafio. Sem dúvida, era um desafio e precisava desse desafio, né? Estava dez anos, quase dez anos no Real Madrid, né? Então, eu precisava desse desafio, né? Não que no Real Madrid não tinha vontade de seguir crescendo, de seguir aprendendo, né? Mas, na vida, nós somos... Essa é a minha filosofia de pensar, né? Nós somos feitos de desafios, né? E era um desafio que eu tinha, né? Era uma vontade que eu tinha de jogar a Premier League. Falando do Manchester, por sua história, era um clube que tem talvez a maior história da Inglaterra, né? Então, pra mim, era um sonho, sim, jogar aqui na Inglaterra. Como, depois de vencer tanto, você consegue ter essa fome por aprendizado? Bom, essa é a minha filosofia de trabalho, né? Muitas vezes, eu até falei já em umas entrevistas, toda bola que eu vou, né, é por um prato de comida, né? Ainda mais nós somos brasileiros, nós sempre vêm de baixo, né? Então, sempre tem esse pontinho de algo a mais, né? Então, a minha ambição é essa. É verdade que, depois que eu cheguei aqui, o clube sempre me comportou muito bem comigo, me senti muito amável, muito confortável, o clube é muito legal comigo. Então, foi uma mescla muito boa, assim, porque me senti muito cômodo desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Conversando com pessoas que te conhecem há muito mais tempo do que eu, é comum o discurso de que poucas vezes te viram tão feliz, assim. O que abre tanto esse sorriso, Casimiro? Acho que foi uma, como nós falamos no Brasil, né? Foi um casamento muito bacana, cara. Foi, desde o primeiro dia, na minha apresentação no jogo contra o Liverpool, a torcida comigo, o carinho dos torcedores. Já tem até música. O carinho dos torcedores, como os funcionários do clube me tratam, entendeu? Não só eu, mas todos os atletas, né? Mas o carinho que os funcionários do clube, eles têm pelo clube. Não que o Real Madrid não tinha, né? Mas você acaba até, quando você está há muito tempo num clube, pô, lá eu já tinha conquistado isso, né? E aqui foi desde o primeiro dia. Então, o único que eu tento transmitir para o clube é me dar o máximo dentro do campo, não só os 90 minutos, mas também o treinamento, ser exemplo para os meus companheiros, né? Tentar ajudar dentro, fora de campo com os meus companheiros. Então, sem dúvida, só tenho a agradecer mesmo, não só o staff, não só os jogadores, né? Mas também os funcionários, os torcedores, as pessoas que... os fãs, né? Os fãs na rua. Então, estou muito feliz. Estou desfrutando muito. Acho que fazia muito tempo que eu não desfrutava de jogar futebol. O que eu também escutei é que você já exerce um papel de liderança nesse vestiário e você não domina 100% o inglês. Eu percebo que o seu inglês está melhorando, não sei como é que está nesse momento, mas a sua compreensão sempre foi muito boa, né? Como que é lidar com a língua e exercer esse papel dentro do vestiário que parece que é natural para você? Bom, sem dúvida, né? A língua, estou aprendendo, estou me esforçando bastante. Isso é até legal falar que estou me esforçando bastante. Claro que ali já no mundo do futebol, a gente já até consegue dominar bastante, a gente já até consegue, né? Dentro de campo. Dentro de campo, sim. Até mesmo você fala muito português, muito espanhol, e dentro do campo ali você consegue, já consigo comunicar bem, mas existem várias formas de liderar, né? Com exemplos, com atitudes, com... Não precisa nem falar muito, assim, mas atitudes que você toma, isso também são formas de liderar, né? Então, sem dúvida, claro que meu inglês ainda não é 100%, mas a minha forma, como eu lido com as coisas, como eu lido não só como dentro do campo, mas também com os treinos, sem dúvida, para mim, é formas de liderar que são muito boas. Você é um cara que assiste muito a futebol no seu tempo livre também, né? Eu sei que você estuda muito os adversários, você é um cara que, pelo que eu escutei, você pode me corrigir se estiver errado, claro. Não, não, perfeito. Você complementa seu tempo com o futebol também. Foi daí também um pouco que surgiu essa vontade de jogar no futebol inglês, por assistir um pouco de longe? Bom, não, é que eu fiz essa cara, sim, porque até mesmo em casa minha mulher me fala bastante, viu? Em casa só tem futebol, em casa só futebol. Eu gosto, cara. Acho que é a minha forma de pensar, né? Cada um tem uma forma de pensar e respeito, né? Mas o futebol você se aprende, né? Na nossa vida nós estamos sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo coisas novas, né? Então eu gosto, sim, de analisar, independente que seja do nível, independente que seja a liga, eu gosto de analisar bastante, gosto de ver, gosto de aprender. Estou sempre aberto a aprender a coisas novas, a culturas novas, a coisas diferentes. Então, sem dúvida, para mim, aqui na Inglaterra não está sendo diferente, né? Claro que você, quando você vai analisar dentro da sua equipe, você tem um chefe que é o treinador, e aí você tem que adaptar com o estilo de jogo dele, né? Mas eu gosto de analisar, gosto de aprender, gosto de perguntar para outras pessoas também, gosto de seguir aprendendo, porque na vida nós aprendemos todos os dias. Então, para mim, não é nada diferente. Sim, adoro ver futebol, futebol é minha vida, futebol, amo futebol. E você, em meio a todas essas observações, quando você chega aqui, algum jogador te surpreendeu positivamente mais do que os outros? Que você, beleza, eu sabia que esse cara jogava bem, mas caramba, convivendo com ele... Olha, sinceramente, aqui no Manchester tive bastante surpresas, assim, tive bastante surpresas, cara. Porque, afinal, tu vê o jogador, mas quando está no dia a dia, você acaba apreciando mais, né? Você acaba vendo coisas diferentes, né? Assim, o Bruno é um cara, assim, que, sinceramente... Mas o Bruno já foi um pouco diferente, porque você já imaginava, né? Você acaba vendo o Bruno... Você viu a equipe do Manchester, o Bruno era sempre foi um... Tudo passa por ele. Exatamente, tudo passa. O jogo é no pé do Bruno. O jogo é no pé do Bruno. O Bruno é um dos jogadores mais importantes da equipe. O Bruno, sem dúvida, para mim, é um jogador incrível. Incrível. Para mim, o Bruno... Falei, pô, uau, esse jogador, ele pode ser... Ele pode ser um dos melhores do mundo, na posição. O Bruno, ele tem muita qualidade. Outro jogador que me surpreendeu foi o Luke Shaw. Luke Shaw me surpreendeu muito. É um jogador que, para mim, essa temporada foi incrível. Rashford. Que jogador. Esse jogador, para mim, ele tem condições de ser bola de ouro. Esse jogador, ele tem condições de ser... De brigar por isso. De brigar por bola de ouro. Ele tem condições de ser jogador de brigar. Porque ele tem condições... Ele tem todas as qualidades que um jogador precisa. Rápido, forte, bom de cabeça, bom com o pé direito, finaliza bem. É inteligente jogando. Ele tem umas condições incríveis. Outro jogador que me surpreendeu foi o Ambi Saka. Também outro jogador que... Passar por ele é enjoado, né? É difícil. É difícil. Ambi Saka. Diogo foi outro jogador. Litcha. Uau, Litcha, meu Deus. É outro jogador que... Tu fala, pô, é pequeno, mas... Caraca, que jogador casca grossa. Jogador difícil. Assim, eu tive bastante surpresas, assim. Não imaginava, assim, que eu ia me surpreender bastante. Mas, afinal, quando eu cheguei aqui, tive bastante. Outro jogador que muitas pessoas não vêem muito, mas, para mim, assim, é um jogador que me surpreendeu bastante foi o Vitor Lindelof. É outro jogador que tu fica olhando e começa a analisar friamente, pô, é bom jogador, entendeu? Tive, assim, o Davi, até o próprio Davi que... Mas, assim, esses jogadores, assim, por exemplo, Davi, o Bruno, são jogadores que tu, afinal... Você já sabia, né? Já sabe, né? Já sabe que esses jogadores... Pô, esse jogador é jogador. Mas tive bastante surpresas, assim, de bastantes jogadores, assim, que me surpreenderam. E você veio, acho que da maior panela de pressão do mundo do futebol, que é o Real Madrid, e você veio para outra, que é enorme também. Como é que você sente, depois dessa temporada quase finalizada, o nível de pressão aqui? É diferente, é diferente, claro. É totalmente diferente, sabe? Acho que os dois times... Eu sempre gosto de falar que o jogador de alto nível sempre trabalha com muita pressão, né? Ainda mais eu que sou brasileiro. Quando eu vou para a seleção, é o alto nível, é de pressão... É título ou nada, né? Exatamente. Mas, assim, aqui no Manchester não é nada diferente, sabe? O clube aspira por título, né? Sabemos que o clube está numa reconstrução, né? Nós estamos numa reconstrução, que o treinador vem fazendo um grande trabalho, já dá para ver que tem uma cara dele, né? Mas todos nós sabemos que também no futebol foi assim quando o Klopp chegou, foi assim quando o Guardiola chegou, foi assim como todos os treinadores chegaram, né? Tempo. Tempo, exatamente. Ainda mais até mesmo que você falou, né? Nós ganhamos um título esse ano, nós classificamos para a Champions e temos uma oportunidade de jogar uma outra final linda. Mas é com o tempo. Nós temos que ter tempo, exatamente. Temos que ter paciência, né? É claro que é sempre importante trazer jogadores do conceito do treinador, né? Mas é com o tempo, é com o tempo. Acho que deu para ver já que o time já tem uma cara, já tem uma forma de brigar com os grandes, né? De brigar, sim, com os times que vêm brigando há muito tempo, né? Melhor falar. Mas está sendo muito bacana, está sendo muito bacana a nossa evolução nos jogos, sim. Quando você olha para o lado, tem o City, desses, né? Que tem brigado por tudo e ganhado tudo. O Liverpool, que por mais que tenha caído um pouco, é um desses aí. O Arsenal. Como que você projeta? Até o próprio Chelsea, claro, né? Até o próprio Chelsea. O que tem de qualidade ali para melhorar, né? Sim, sem dúvida. Onde que você coloca o United projetando, de repente, a próxima temporada? Até porque o nível de exigência em cima de vocês vai subir. Sim, sem dúvida. É claro que quando se trata de United, o nível de exigência é o mais grande, né? É título, né? Você tem que aspirar a título, você tem que pensar em título. Existe um respeito, existe um respeito com os adversários, né? Mas quando se trata de Manchester United, o clube aspira, pensa em título. O clube entra numa competição por título, né? Então, com nós não é nada diferente. Com nós não é nada diferente. Mas nós sabemos que nós temos que seguir crescendo. Ainda, claro que, pô, Casimiro, você não quer ganhar? Não, não. Eu quero ganhar tudo que seja possível. Pô, eu quero ganhar a Champions ano que vem, quero ganhar a Prêmio, quero ganhar tudo. Mas nós sabemos que já tem equipes que já estão um passo à frente, já estão até mesmo dois passos à frente, né? Mas a gente sabe como é que é futebol, né? Futebol, tudo pode acontecer. E se tratando de Manchester, acho que não é nada diferente. Ainda mais que nós temos jogador de qualidade, mas também nós precisamos de mais, né? De mais jogadores para fazer um... Porque a gente sabe que para ganhar título não são apenas 12, 13, 14 jogadores. Nós precisamos de 18, 20 jogadores. Quanto mais jogadores de alto nível, é melhor para nós. E nesse caminho de reconstrução, o retorno é essencial para a Liga dos Campeões, Casimiro. Você que é um especialista na competição, são cinco taças, a alegria de estar de volta. Não, sem dúvida. Até mesmo dá para ver no dia a dia, né? No dia a dia do clube, no dia a dia do clube, né? Até mesmo dos torcedores, até mesmo dos funcionários do clube. É bonito. É bonito de ver. Porque aqui no final você acaba competindo contra... Para entrar em Champions aqui é bem complicado que você joga contra sete, oito que pode entrar em Champions. Que pode entrar em qualquer momento. Só tem quem ficou fora, né? Exatamente, exatamente. Ficou fora Tottenham, ficou fora Chelsea, ficou fora Liverpool. São clubes que normalmente vão para a Champions, normalmente vão para a Champions. Então, sem dúvida que o êxito... Claro que você tem que aspirar por títulos, mas o êxito também de voltar a Champions, acho que esse é um primeiro passo muito importante, sim. A gente fez uma eleição dentro da TNT Sports, olhando para os 30 anos dessa era moderna da Liga dos Campeões, e ranqueando jogadores, essa coisa que é difícil para cacete de fazer. Muito difícil, cara, muito difícil. Você foi o brasileiro mais bem ranqueado. Faz sentido, né? Pelo amor de Deus, vamos lá. Bom, também... Temos o Marcelo também, que é outro cara ali que ganhou junto comigo ali bastante Champions, né? Mas assim, cara... Isso é o bacana do futebol. Isso é o bacana do futebol, é o legal, que é a graça do futebol, né? Aquela conversa que começa, principalmente no programa de vocês, que começa e fala uma hora do mesmo assunto e não sai do assunto, né? Isso é legal do futebol. Daqui a pouco está na mesa de barra. Exatamente, exatamente. Isso é o legal do futebol, né? Mas a gente sabe que ninguém vai agradar todo mundo. Um vai ter escolha para um, o outro vai ter escolha para o outro. Fico feliz por ser um brasileiro de estar nesse nível, mas cada um agrada a um, cada um agrada a outro. Então, só tento fazer o meu trabalho, o meu bom trabalho, continuar a seguir crescendo, seguir aprendendo, porque estou muito feliz aqui. A Liga dos Campeões ainda vai ter essa final City contra o Inter de Milão. E antes disso, vocês pegam o Manchester City nessa final de Copa da Inglaterra. Cara, já deu para entender, estando um ano aqui conversando com as pessoas, o tamanho que é para o Manchester United não só ganhar essa Copa, mas impedir que o City conquiste uma Tríplice-Coroa, que só o United conseguiu? Não, eu não penso assim. Eu não penso assim, né? Principalmente que se o City tem essa oportunidade é por mérito deles. Mas nós temos a oportunidade de jogar uma final de FA Cup que nós temos por nossos méritos de ter chegado na final. Então, assim, o City tem os seus objetivos. O objetivo dele agora é jogar a final da FA Cup. Será uma final bonita, linda, um estádio lindo, maravilhoso. Então, assim, eu penso assim, né? Eu penso assim, não é que o City pode ganhar três títulos, não. É que nós podemos ganhar um título, podemos ganhar mais um título. Você conviveu com os grandes do futebol, seja como parceiro, seja como adversário. Dá para enxergar algo similar no Haaland? Tipo, de um cara que tem, talvez, a postura, os números, claro, né? Mas o que dá para ver dentro de campo parece ser um cara diferente mesmo? Bom, acho que os números já falam por si, né? Acho que os números já falam por si. Acho que o número, os números já falam por si, né? Dá para ver que é um grande jogador. Mas também, acho que na equipe do City é até um pouco injusto você falar só do Haaland, né? Tem o nosso amigo Ederson, que é um grande goleiro. Tem o lateral de... A equipe toda é muito completa, né? E uma coisa legal que eles têm, trocam o jogador e entram o jogador. O alto nível continua, né? Mas, assim, claro que os números do Haaland são incríveis. Mas a bola tem que chegar para ele, né? De Bruyne tem que passar a bola para ele. O Godogan tem que passar a bola para ele. Então, assim, é um pouco injusto. Infelizmente, no futebol é assim, né? Individualizar o esporte coletivo. Exatamente. No futebol tem muito isso, né? Troféus individuais, né? Mas, como equipe, eles são muito fortes. E, claro, que tem o Novo e o Haaland, que é um grandíssimo jogador. E até é bom que um jogador, assim, surja. Porque, afinal, nós estávamos muito naquela de Cristiano, Messi, Neymar. E agora são surgindo coisas grandes jogadoras. Isso é importante para nós. Acho que é importante para o futebol, sim. Um deles é o Vinícius, que, ao mesmo tempo que brilha, baila e dança dentro de campo, ele passa por esses episódios de ataques terríveis na Espanha. Imagino que tenha te atingido, não só como amigo, como um cara que passou tanto tempo no país. Não só como amigo, né? Não só como jogador de futebol, mas também como amigo, né? Desculpa. Como amigo também, né? Às vezes a gente fica chateado, né? Que existem pessoas assim ainda na vida, né? Mas a vida, infelizmente, não é todo mundo que são bonzinhos, né? Mas, assim, eu achei legal o posicionamento dele. Achei legal o posicionamento das pessoas também, tentando, né? Mas a gente sabe que não é só com o Vinícius. A gente sabe que não é só com o Vinícius. O Vinícius, ele conseguiu achar um número grande de pessoas que fosse contra o racismo. Mas, claro que existe ainda no mundo pessoas más. Existem pessoas más, né? Não só o racismo, mas também insultar uma pessoa. Porque, às vezes, muitas vezes a gente fica olhando só o racismo, né? Mas também insultar as pessoas, porque o bonito do futebol são os torcedores. O barulho, como festeja, como celebra um gol, como celebra um taco, né? Um carrinho. Acho que isso é o bonito do futebol. Mas também, não só o racismo, mas também como insultar. Acho que temos que olhar sempre esse lado, né? Porque, afinal, às vezes a gente fica... Ah, o racismo não, o racismo não. Mas, pô, você insultar pode? Não, não pode. Entendeu? Isso vem de cultura, isso vem de berço, né? Vem de educação, né? Então, assim, achei legal do Vinícius isso. Fico até um pouco triste ele, assim, mas vou ser bem sincero pra falar pra você. Já não é a primeira vez que o Vinícius reclama, né? O Vinícius já vem reclamando bastante vezes, né? Então, eu acho legal que a Liga tem que tomar atitudes, né? Porque não pode perder um jogador desse, né? Porque, eu te digo, ainda bem que ele está no Real Madrid. Ainda bem que ele está no Real Madrid. Porque não me surpreenderia se ele quisesse sair do Real Madrid, sabe? Se ele quisesse buscar outras coisas, porque outras ligas... Por exemplo, aqui a gente vê, pô, a gente vê tantas vezes as pessoas lutando contra o racismo, né? Aqui, então, eu acho que é legal que a Liga já tomou uma atitude, mas que siga tomando atitude. Mas não só com o Vinícius e com todos os jogadores, né? Porque isso é feio, cara. Isso vem de cultura, né? Isso é classe, né? Bom, pra finalizar, projetando um pouco, você tem um contrato aqui. Bom, tudo dando certo, você chega na próxima Copa, jogando ainda pelo Manchester United. E eu sei que é uma projeção longa, mas a gente vê em paralelo a seleção num processo... Você falava do Ten Hag aqui, de reconstrução. A seleção ainda não sabe quem vai capitanear esse processo. Fala-se muito de um cara que você conhece muito bem, que é o Antielotti. Seria interessante tê-lo na seleção? Como que você projeta agora esse seu caminho? Seleção de mãos dadas com o Manchester United? Olha, primeiro, eu sempre gosto de falar que... E esse é o que eu penso, desfrutar do momento, né? Estou num momento da minha carreira excepcional, me sinto muito bem. Então, eu penso no momento, né? Estou bem, claro que gosto de ir para a seleção, fui para a seleção, né? Gosto de ir para a seleção, fui convocado outra vez, gosto de ir para a seleção, né? Mas assim, falando do Antielotti, não precisa nem discutir com o treinador que é, o que ganhou. Mas a gente precisa ter um respeito também que ele tem um contrato, né? Ele tem um contrato com o Real Madrid, até mesmo... Recentemente, acho que o Florentino até mesmo falou que vai cumprir o contrato. Não sei, estou só o que eu vejo, né? Então, a gente tem que ter um respeito, né? Primeiro de falar, né? Já deixou claro também que, assim, coisas que eu vejo igual vocês têm, até mesmo eu vejo, né? Que o presidente quer ele, né? O presidente quer ele, mas assim... Vamos falar da pessoa Antielotti, do treinador Antielotti. É um treinador, cara, excepcional, é um treinador excelente. Acho que a gente tem que ter a clareza também que é um treinador internacional, é um treinador, sabe, que tem uma mentalidade internacional, assim, sabe? Dando um exemplo, na minha opinião, se for usar amistosos, ele vai usar como amistoso, né? Ele é um treinador, assim... Um choque cultural. Exatamente, a gente tem que ter um pouco, sabe? Porque no Brasil é vencer, 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 sabe? Não é aquela de leque de opções. Muitas vezes, eu até mesmo via no último treinador, o Tite, existia amistosos, ele usava para vencer. Não, 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 assim, estou dando a minha opinião do que eu acho que ele vai fazer, né? Então, pensando como treinador internacional, né? Não me surpreenda se ele tomar essa atitude como treinador, né? Mas, assim, não tem ele como treinador ainda, né? Então, assim, nós não temos ele como treinador. Então, tem que ter o respeito pelo Real Madrid, pelo Florentino, pelo Ancelotti, tem que ter o respeito. Mas, a gente sabe que é um excelente treinador. É um excelente treinador. E já ganhou tudo na carreira, já tem ganho tudo na carreira. Perfeito. Fechou? Obrigado, tá? Obrigado, Juca. Obrigado, Juca.